Olá gente, a paz a todos. Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. E eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês, venho continuar para vocês, mostrando a minha coleção Tapaué. Isabel, e hoje você vai mostrar o que? Hoje eu vou mostrar os jeitosos e os jeitosinhos que eu tenho. Isabel, o que são os jeitosos e os jeitosinhos? Os jeitosos e os jeitosinhos são peças de freezer. Pode ir ao freezer, pode ir à geladeira também, ao refrigerador, né? Mas, elas, Isabel, você tem muitas? Tenho algumas. Uma delas não está aqui em casa, está lá na minha amiga Elisângela. Porque eu sempre gosto de fazer o bolo de banana integral. E todas as vezes que eu faço o bolo, eu dou um pedacinho para ela levar para o marido dela, lendo. Então, beijo Elisângela e beijo Lendo Maia, viu? Aí, uma dessas jeitosinhas, está lá na casa, eu não sei, eu acho que é uma jeitosinha, não é uma jeitosinha, é uma jeitosinha que está lá, uma roxa. Porque eu mando aqui, vem com aquela piadinha, vou, mas volto. Eu não sei qual é a frasezinha que tem lá naquela, levou. Mas, aqui tem aqui, é vou, mas volto. Só emprestado, tá? Eu acho que é assim que está lá. Mulher, eu vou mandar logo aqui, tem a piada, porque eu sei que assim vai voltar. Ela só falta morrer de mim. Mas, Elisângela, tem muita tapaué. Ela tem tapaué igual o tanto que eu tenho. E tudo que ela me compra, viu, gente? A minha cliente do coração. Então, eu quero, desde já, deixar um beijo para o grupo hashtag Amigas Tapaué e convidar você a dar uma passadinha lá no canal das meninas. Você assiste algum vídeo, se você gostar de algum, você se inscreve, você acompanha. Porque quem gosta de tapaué, né? É tapauézera. Então, lá no grupo hashtag Amigas Tapaué, eu vou deixar linkado aqui no vídeo o canal das meninas. Eu acredito que são 31 meninas. Se tiver alguma que vocês gostem, vocês vão lá e se inscrevem no canal delas, tá bom? Para vocês verem vídeo de abrindo caixa e algumas mostram outras coisas também. Mas, normalmente, é vídeo de abrindo caixa e tapaué. Certo? As... Eu guardo aqui, nesse armário aqui, ó. As jeitosas e jeitosinhos. Em uma parte desse armário. Então, vamos lá. Que eu vou mostrar para vocês e vão contar para saber quantas eu tenho, né? Vamos lá. Eu tenho essa azul. Eu nem sei que cor é esse azul mesmo. É um azul de farda. Como se fosse um azul de farda de escola. Esse... Não sei também que cor é essa. E tenho esse azul claro. Eu tenho duas dessas. Essa aqui não está fechada. Então, essas quatro. Azuis. Azul, verde, sei lá qual é essa. Perto do azul e do verde também eu ainda tenho essas quatro. Gente, isso aqui é porque eu marquei... Isso aqui é o que? Feijão. Para dizer o que era que eu ia colocar no freezer. Por quê? Porque eu faço assim. Eu faço o feijão. Coloco uma porção dessa daqui. Dá para meu marido e minha filha almoçar. Porque eu não como feijão todos os dias. Quando eu faço feijão eu como. E assim... Umas duas vezes na semana só que eu como feijão. E uma porção dessa daqui dá demais para eles dois. Tá bom? Aí eu tenho esse verde. Que é... O meu nome é desse verde que eu esqueci. Esse aqui foi um que eu comprei na Argentina. Minha filha quem trouxe para mim. Mas... Eu não sei se ele é de freezer mesmo. Mas ele tem a mesma maleabilidade. Mas eu não sei dizer se ele é de freezer mesmo. Porque tem uns que não são. Então tem esses dois. Tem esse. Que é o verde. Cheguei. E tem esse verde escuro aqui. Então aí já vai... Oito, né? Eu tenho essas. Uma lilás. Essa daqui é aquela neve. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Olha, tem tipo uns... Umas nevezinhas nela. Uma... Não sei lá que coisa é essa. Essa aqui é a amarela. E essa daqui é como se fosse um cenoura clarinho. Então já vai... Então já vai... Três vezes quatro, doze. Rosas. Eu tenho essas. Tenho duas iguais. Dessa mais clara. Tenho essa mais escura. E essa também é de neve, viu gente? Não sei se vai dar para ver. Tem tipo umas nevezinhas nela. Vinte. Não. Dezesseis. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. Gente, a minha preferida é essa daqui. Eu acho linda essa cor. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. É essa e essa daqui. São as minhas preferidas. Essa aqui é muito linda. Se eu não me engano, eu comprei essa numa... Acho que foi no site de oferta. Na oferta da hora. Então eu tenho essa maçala. Tenho essa. Essa. E essa vermelha. Olha, eu marquei com alguma coisa. Essa daqui era feijão também. Para feijão também. Mas eu vou mandar fazer aquele adesivo. Que é para colocar. Eu vou mandar fazer com o nome macarrão. Nome feijão. O nome arroz. O nome leite de coco. Porque são coisas que eu congelo. Verdura. Aí eu vou fazer, por exemplo, de feijão. Vamos supor que eu boto seis para feijão. Seis nomes feijão. Aí vai ficar bem direitinho depois. Certo? Como é que eu abro e como é que eu fecho uma jeitosinha? Um lado de cada vez. Você abre. E para fechar também da mesma forma. Eu gosto de fechar assim. 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 Na frente. Aqui. E aqui. Então para fechar um canto de cada vez e para abrir também é um canto de cada vez. 20. Essas duas aqui estavam no freezer. Uma está com leite de coco e a outra está com brócolis. Essa daqui é igual àquela da minha preferida. Eu tenho duas dela. E essa daqui é uma roxa. Eu já vou deixar 22 então. Eu tenho 20. Já vou colocar aqui no meu freezer. Bem rapidinho. Eu já tenho então 22 jeitosinhos. Então os jeitosinhos são 22 e jeitosos são quantas? Essas também estavam no freezer, gente. Deixa eu limpar aqui. Que está molhado. Essa daqui é uma daquela clarinha. Porque a cor não está muito bem. Mel, liga aqui essa luz da sala, por favor, filha. Para ver se dá. Mais ou menos. Dá para ver. Então tem uma vermelha. Essa daqui é roxa. E essas são jeitosos. A jeitosinho é de 500 ml e o jeitosos é de 900 ml. Apesar de agora, na versão, vem dizendo que a jeitosinhos é de 400 ml. E a jeitosos é de 800 ml. Eu acredito que é porque você não pode encher ela totalmente. Por que, Isabel? Porque uma coisa, quando vai para o freezer, ela aumenta o volume. Então ela precisa de um espaço maior. Então se você colocar até o topo, ela vai ficar como se fosse com uma barriga. Tipo fazendo uma coisa roliça, vamos dizer. Vai inchar, vamos dizer, né? Aí, por isso que normalmente as de freezer, elas são maleáveis. Por quê? A maleabilidade deixa a facilidade maior para aumentar o volume. Então tem três. Então vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Eu tenho essas. Essas duas aqui são iguais. Porque essa daqui estava na geladeira. Tem um restinho de soro. Essas duas aqui são iguais, olha. E essa daqui é a da neve. E essa daqui é uma rosa. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Essa daqui estava com macarrão. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Essa é um verde. Essa é um amarelo. E essa aqui eu também amo muito essa cor. Acho linda essa cor também. Trinta e dois, né? E tem mais essas três. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Essa daqui é da cor do feijão. É aquela do feijão. Aqui tem sopa. Aqui tem sopa. E essa daqui é uma maçala. E essa daqui é uma lilás escura. Um azul. Uma lilás escura. Então, trinta e cinco, né? Com a que está faltando, que está lá em Alisângela, trinta e seis, no caso. E eu vou mostrar também essa garrafinha aqui. No vídeo passado de minha coleção, era de lá. Mas aí eu, Melissa estava usando e eu nem prestei atenção. Aí eu vou mostrar ela. Ela também eu comprei na Argentina. Ela tem um canudinho, ó. Está até com água ela agora. E é bom porque fecha e evita o contato com os mosquitos. Olha o canudinho. E ela também tem uma medição aqui, ó. Trezentos ml, né? No caso, tem trezentos... De cinquenta a trezentos ml e tem também de zero a dez. É bem... Eu acho ele maravilhoso, esse copo. Olha, o canudo sai. Eu já vou entregar aqui pra ela. Então, gente, essa foi a minha coleção de jeitosos e jeitosinhos. Vocês já aprenderam que jeitosos e jeitosinho é peça de freezer. Pode ir também ao refrigerador, pode também guardar alguma coisa. Mas jeitosos e jeitosinho é peça de freezer. Vocês também aprenderam como abrir e como fechar um jeitosinho. Que abre uma ponta por vez e fecha também uma ponta por vez. Tá bom? O que eu acho interessante é que as pessoas dizem assim. Um comentário aí. O meu pai também, ele já fez esse comentário uma vez. Mais ou menos, dizendo isso assim. Isabel, você explica tudo direitinho. Gente, mas é porque eu sou professora. E eu nasci pra ensinar. Gente, eu amo ensinar. Amo. Amo pegar uma pessoa, assim, que não sabe de nada e dizia assim, Isabel, eu quero aprender. Só basta ela querer, ela ter a vontade. Porque todo mundo consegue. E eu acho maravilhoso quando, assim, eu pego uma pessoa e diz, Isabel, não estou entendendo nada. E eu vou lá, ensino e a pessoa consegue. É tão prazeroso, é tão maravilhoso que vocês nem imaginam. Aí as pessoas dizem assim, mulher, você explica tão direitinho. Mas é porque elas não sabem que eu, graças a Deus, obrigado a Jesus, nasci com esse dom de ensinar. Então, eu acho que é por isso que eu explico tão minuciosamente. Deve ser, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que gostam do Itapaué. e ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Não esqueça de deixar o like, porque é muito importante pra nós. Tá certo? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, tchau! Beijo!